Atenção, isso aqui é uma sátira, meu amigo! Se você não entende que tudo aqui é exagerado e humor muito exagerado, tipo, muito, muito exagerado, então, sai do vídeo. Sério, cara. Sai! Ou fica, você que sabe. Fala, guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsuex. E no vídeo de hoje vamos falar de 10 pecados em Sinti Seiya, que são erros de enredo, falta de lógica, falta de continuidade, erros de animação, entre outros. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like gostoso. Falamos demais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Número 1 No combate entre o General Marina e o de Esquila versus o Shun, nosso querido Cavaleiro de Andrômeda consegue prender o General com suas correntes usando a grande captura de Andrômeda. Nesse momento, o Shun vai em direção ao pilar do Oceano Pacífico Sul tentar destruí-lo com suas correntes. O grande problema dessa cena é que quando o Shun vai executar o seu ataque, ele usa as duas correntes de Andrômeda. No entanto, como diabos ele fez isso? Se uma das correntes estava segurando o Yoh? Sério, ele executa o ataque normalmente como se não estivesse segurando ninguém. Número 2 No novo reboot da Netflix da série dos Cavaleiros do Zodíaco, vocês sentiram falta de alguém? Pois é, né? Tanto Babel de Centauro quanto Capela de Auriga foram simplesmente apagados da história. E sem nenhum motivo. Eu queria entender. Sobrou grana pra investir naqueles bostas dos Cavaleiros Negros Robóticos? Sobrou grana pra fazer o visual boss final de Mega Man X do Vendor Garage? Mas não sobrou pra inserir esses dois Cavaleiros de Prata canônicos. Meu Deus. Número 3 De novo nesse regobute da Netflix, Shaka, um dos mais sensatos cavaleiros do clássico, super fiel à justiça, nesse reboot, se acovardou, assim como os outros cavaleiros ficando contra Atena. O que contrapõe muito aquela cena entre ele e Ike baseado no mangá. Além de que o lutinha sensal que foi entre ele e o Ayoria, Shaka nem falar rendição divina falou. Minha esperança é que seja algum teatro, alguma artimanha do Shaka. Porque, sinceramente, se Shaka traiu Atena também, por causa daquela profecia idiota, vou dizer, hein? Que merda. Número 4 Se você acha que o anime clássico se salva na questão do Shaka, sinto muito, mas... Não. Tanto esse reboot quanto a fase clássica de Senseiha fazem uma adaptação do Shaka bem contrária do que ele era no mangá. Enquanto no mangá ele é justamente o que eu disse antes, sensato, amante da justiça e fiel à Atena, no clássico, ele mandou seus dois discípulos, Fillers, enfrentarem Ike. Em primeiro lugar, eu queria saber o que diabos Shaka andou ensinando pra esses caras. Por quê? Primeiro, eles judiam de moradores sem nenhum problema. Quase matam uma garotinha inocente sem nenhum remorso. Basicamente, eles são podres, seres humanos totalmente lixos. Em segundo lugar, Shaka nunca na vida seria covarde a ponto de paralisar alguém como ele fez com o Ike, enquanto seus discípulos ficam o surrando. Aliás, nenhum cavaleiro deve ser covarde a esse ponto. A luta entre cavaleiros é sempre um contra um, combate limpo e justo. E aqui, meu Deus, só vergonha atrás de vergonha. Número 5 Sei que eu vou ser criticado por essa, mas tentem apagar o modo nostalgia da sua cabeça por um segundo. No anime, Saga se disfarça de grande mestre, que é, assim, um design de vilão de Super Sentai. Eu, assim como vocês, gosto desse visual porque eu cresci acostumado com isso. Porém, não faz o menor sentido! No mangá, Saga fingiu ser perfeitamente o grande mestre. Inclusive, todas as suas ações eram de alguém da justiça e cheio de benevolência. Sua aparência devia ser quase igual ao que ele foi inspirado, o Papa. Pra quem não sabe, o nome original do grande mestre é Papa, e ele é baseado no tal. Mas o anime, sei lá por que razão, botou um visual completamente vilanesco nele. Sério, você tem que ser muito burro pra não dizer que tá na cara que ele é o vilão final. Não bastava isso, eles ainda tiveram a pachorra de botar o grande mestre literalmente agindo como um monstro, torturando os aspirantes a cavaleiro, promovendo xenofobia contra qualquer um que não fosse grego. E o que me deixa intrigado é porque nenhum, sério, NENHUM, cavaleiro de ouro se revoltou. Cavaleiros de ouro são guerreiros da justiça, e ninguém via a literal chacina que tava acontecendo no santuário? O Ayoria pessoalmente observa tudo isso, e não faz nada. Coerência super nota 10. Número 6 No spin-off Sainte Achou, tanto no anime quanto no mangá, teve uma pequena cena mostrando as lutas dos Bronze Boys versus os Dourados. Só que no anime, sério véi, eu queria entender o sentido, eu queria entender quem foi o retardado que desenhou isso, porque o que eu vou mostrar a vocês, só me leva a crer que ninguém ali sabe o mínimo sobre Sainte Seiya. A cena em que Yoga aparece enfrentando o Kamus, ele simplesmente aparece com a faixa que cobriu seu olho lá na saga de Hades. O que diabos ela tá fazendo aqui? Porque sempre quando vai ter um flashback ou menção a essa cena, ela sempre sai errada. No flashback do Kamus, Yoga estava de armadura completa. Aqui, essa faixa do nada. Puts. Número 7 A saga de Poseidon tem alguma maldição envolvendo memória. No anime, em certa hora, simplesmente esquecem que o olho do Yoga tá ferido, e desenham ele de olhos abertos e tipo, super de boas. E a mesma coisa o Shiryu, simplesmente ignoram que na luta contra Krishna ele tinha ficado cego, e animaram ele de olhos abertos e com a pupila totalmente normal. Sendo que no final da luta, o olho dele fica assim. Ah, Sérgio, você só sabe reclamar do anime, véi. Ah, meu jovem guerreiro, não é só no anime que esqueceram de alguém, não. No mangá, o Kurumada... É inacreditável. Uma hora na luta simplesmente esquece que o Shun existe. Desde que eles foram derrubados pela primeira vez com o poder do tridente, o Shun nunca mais é desenhado. O Iki, o Yoga, o Shiryu e o Sei aparecem. Mas o Shun simplesmente some. Essa foi a última aparição do Shun no mangá até a saga de Hades. Meu Deus, que vacilo. Número 8 Você se lembra do Afrodite de Peixes como um cara bem narcisista que falava muito da sua própria aparência e beleza? Errado. Completamente errado. Totalmente errado. Gente, Afrodite na fase clássica e na saga de Hades, basicamente na parte canônica, nunca sequer falou da própria beleza. Isso foi uma invenção lá do filme Filler do Abel. Que do nada inseriram uma personalidade que ele fala de beleza isso, beleza aquilo, que foi reaproveitado lá no spin-off South Gold, outra saga Filler. Eu queria entender por que a Toei quer tanto transformar o Afrodite em um Misty de Lagarto 2.0. Misty sim era arrogante com a própria beleza. Mas o Afrodite apenas terceiros falavam de sua beleza, mas ele nunca se auto-intitulou como o mais bonito, assim como o Albáfrica também não. Ele era sim narcisista, mas de outra forma, ele era narcisista com o próprio poder. Isso mesmo ele era. Mas com aparência... Nã. Número 9 Um dos grandes problemas da saga de Hades é porque o anime tinha criado tantos caminhos diferentes do mangá, tantos erros, e na saga de Hades simplesmente decidiram ignorar, e botaram coisas no mangá que não ocorreram no anime. Por exemplo, no flashback entre Shura e Shiryu, Shura está com os dois braços, sendo que na saga do Santuário, no anime, ele tinha decepado o braço do Shura. Isso por si só é um erro estrondoso, tipo Shiryu cortando a Excalibur, parece verídico. No mangá, a cena faz bem mais sentido. Ele simplesmente quebra o braço do Shura com cólera do dragão, e aí executa o último dragão. Mas como eu disse, no anime foi diferente, e quem viu essa cena de flashback com toda certeza acha que é um erro, o que não era pra ser, mas acabou virando. Outra cena sim, é entre Shun e Afrodite. No anime, Afrodite morre e todas as suas flores aparecem em volta dele. As três, rosas diabólicas, piranhas, e sangrentas. Mas no mangá, apenas a rosa branca cobre todo o corpo dele, pois só vemos uma cor da flor rosa. No flashback, novamente pegaram a parte do mangá, e botaram apenas rosas brancas em volta do Afrodite. E de novo, outra coisa que devia ser um acerto, virando um erro, por uma burrada antiga do anime. Número 10. Essa aqui é uma dúvida que muitos de vocês me perguntaram várias e várias vezes. E olha, quando eu não sei alguma coisa, eu vou lá, pesquiso, leio, e procuro entrevistas, matérias, mas, dessa vez, não é outra coisa, senão um erro. Vocês lembram bem que na saga da Guerra Galáctica, Shiryu e Seiya têm suas armaduras danificadas. Por isso, Shiryu foi levar até o Mu para se restaurar. Mas o problema é que elas estavam mortas, logo, precisavam de sangue de cavaleiro. Ok, ok, a gente entende, mas por que diabos Ichigeki não precisaram fazer o mesmo? Segundo Tokumori, vulgo conhecido como Shion Responde, as armaduras dos Bronze Boys secundários ficaram lá dentro das caixas de Pandora, e lá dentro, elas meio que se restaurariam sozinhas, se o dano não fosse tão grave assim. Com a armadura de unicórnio, eu até entendo, pois Shun não quis dar muito dano em Jabu, e ela nem ficou tão danificada assim. Mas e no caso de Geki Ichi? Caraca, mano, as armaduras deles ficaram esmigalhadas. Claramente, ficaram muito mais destruídas que as armaduras de Pegasus e Dragão. Então, como diabos esses arromba, esses lindos cavaleiros não precisaram de um restaurador e nem tiveram que dar o sangue para tal? Erro alto e claro do próprio Titio Kurumada. Ele não teve continuidade e coerência aqui. Então é isso, meus guerreiros. Obrigado por sempre acompanharem os vídeos. Sério, gente, o engajamento de vocês está muito bom. Continuem comentando, que eu sempre leio os comentários de vocês, dando aqueles likes gostosos que eu sempre adoro. Ui. E é isso, gente. Um abraço para todos vocês. De longe, lembrem, corona, 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 corona. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tá tudo aí aparecendo na tela. Então, me sigam. Sério, vai ser muito legal interagir mais com vocês. Até a próxima. Valeu! Eu vou me vingar daquele moleque da corrente. Eu vou atrás dele!